Vamos começar a falar sobre oposição. Tem muita gente que não sabe o significado de ser oposição política. Tem muita gente que acha que oposição é só dizer, não, eu sou contra, eu sou contra, sou contra. Pronto, não é isso. Você ser oposição é você realmente buscar, lutar pelos interesses de uma comunidade quando o prefeito daquela comunidade não está fazendo com que aqueles direitos cheguem ao povo. Aí você se opõe naquelas ações do prefeito. Aí você vai lutar contra aquilo. Aí você vai dizer, olha, o prefeito fez isso, o prefeito está errado, né? O prefeito está errado. O prefeito está errado porque era para ter feito assim, 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 assado. E aí reclamar, mostrar. E tem umas rádios aí que não deixam a oposição entrar, não. Tem umas rádios aí que a oposição nem falar, fala. É. Se a oposição for falar, está morta a rádio, está fechada a rádio. Porque o prefeito manda logo fechar. É. Ou o aliado do prefeito, que é o dono da rádio, fecha a rádio. Pode não. Fulano só vai falar aqui se eu quiser. E aqui não tem esse negócio. Então, a oposição, ela deve buscar os mecanismos para divulgar, tá certo? Aquilo que o prefeito gestor está fazendo de errado, tá certo? Então, esse é o papel da oposição. Agora, também, eu quero sempre dizer que a oposição, ela deve ser contrário, tá certo? Naquilo que o prefeito está fazendo errado, mas também mostrar como deve ser feito. E chama-se a crítica construtiva. Né? A crítica construtiva. Porque tem muita gente, tem muitas pessoas que só sabem dizer que está errado. Não, está errado. Não, está errado. Não, está errado. Tudo que o prefeito faz, não, está errado. Não, está errado. Mas sim, está errado, você acha errado? Mas como é que é o certo? Pois me diga aí como é que é o certo. Então, quem é opositor tem que realmente mostrar o errado, mas mostrar também o certo. Isso é ser oposição. E isso é durante todos os quatro anos de mandato que ele estiver na oposição. Não é só onde chegar a época da eleição, não. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.